O que é o programa ao vivo? Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo que agora procederá com a dissertação e logo em seguida responderá as perguntas de vocês. para que possais compreender o significado das minhas palavras mais uma vez invoco ao meu Pai Senhor Deus pedindo-lhe que lhes conceda a bênção ó Pai eterno e inefável Deus infalível e Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêm abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça porque tua e toda glória para todo sempre, ó Pai agora meus filhos que ouviste falar de guerras rumores de guerras reino contra reino nação contra nação tempestades, terremotos, inundações pestilências, fomes conscientizai-vos é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando ao meu retorno eu sou emissário do Pai reconheço vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes desde que me respeiteis o direito e deveres de esclarecer quem sou não escolhi ser Cristo não posso vos obrigar a saber quem sou mas isto não altera a minha realidade pensais que é fácil obedeir meu Pai andar indumentado assim os ignorantes zombando de mim ainda que os malignos condenaram Galileu a terra continuou gravitar no tom do sol sol brilha mesmo que todos duvidassem ele não deixaria de ser sol assim também ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote introduzi-lhe um bilhetinho dizendo acorda-te ignorante desperta-te sou em Cristo o filho do homem somente o demônio Herodes possuído pelo demônio o Pai Dio exige milagres o maligno disse enquanto eu jejuava dois mil anos se és o filho de Deus transforme estas presas em pão ao que lhe respondi nem só de pão vive o homem em verdade em verdade eu vos digo eu não preciso provar nada a ninguém porque o óbvio é onulante e não carece de provas vós meus filhos é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai Supremo Criador o único ser reincriado o único eterno o único ser digno de adoração e veneração onipotente, onisciente, onipresente o único Senhor do Universo lembrai-vos que eu adverti orai e vigiai que ninguém vos engane muitos virão em meu nome Mateus 24 versículos 5 e 24 e eles vieram em meu nome fizeram prodígios chantagearam o dízimo e com o fruto da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos compraram emissoras de rádio e televisão desde que eu disse Mateus 10 versículo 8 dai de graça o que de graça recebestes todo e qualquer sacramento com preço falso e meu Pai me reenviou com um novo nome como está previsto em Apocalipse 3 versículo 12 Inri Inri é o meu novo nome I-N-R-I Inri o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz quando cuspiam no meu rosto quando me humilhavam quando se cumpriam as escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes meus filhos meu coração bate forte de amor por todos vós eu sou o libertador voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos dos grilhões da idolatria da fantasia e da mentira amo a liberdade por isso deixo livres os seres que amo se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos dignos de meu Pai Senhor e Deus se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo se vedes em mim alguma coisa o ato aparentemente faltoso é injustificável ou erro não está em mim estindo a maldosa ótica de vossa visão em mim não pode haver erro porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou e quando sai julgar-me estarei sendo julgado por ele bendito são os olhos que me veem e veem quem sou bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz bem-aventurado sois vós vós que me escutais porque todos falo porque escuto o meu Pai que é em mim que a paz seja com os olhos quero lembrar de novo a todos os que me ouvem desde sempre os que estão ouvindo pela primeira vez que eu não faço por prazer isso de ter que de novo proceder com a dissertação por isso que peço ao Pai que vos ilumine no início porque eu mereço o Senhor que disse que eu sou obrigado a repetir sempre de novo porque sempre dizem de novo de novo de novo qual é o sinal qual é a prova que tu traz que é escrito qual é o sinal da tua volta disseram o meu Pai diz que eu sempre devo repetir de novo que o principal sinal da minha volta e da minha autenticidade é que justo agora que eu aqui estou estão ouvindo rumores de guerra reino contra reino nação contra nação tempestades terremotos inundações pestilências fomes que este era apenas o princípio das dores que eu enunciei pronunciando o meu retorno certa feita um cidadão o Marvogar disse para mim assim é mas guerras sempre existiram é pestilências sempre existiram fome sempre existiu tempestades sempre existiam aí eu falei para ele observei aí ó imbecil tu não enxergas que sempre existiram essas coisas mas nunca juntas na mesma época que quando eu falei isso eu sabia há dois mil anos que tudo isso existia guerras porque os homens entram em conflito pestilências porque às vezes acontece uma violação da lei natural agora tudo junto na mesma época e antigamente peleavam guerreavam por conquista de territórios hoje não é meramente por conquista de território que peleiam que guerreiam e sim por sobrevivência um bilhão de pessoas com fome no mundo quando eu falei de fomes naquela época que eu falei de fomes a terra era generosa abundante tinha tão pouca gente agora não agora são sete bilhões de habitantes isso oficialmente estatística oficial e ainda as religiões maldosamente continuam fazendo proselitismo fazendo lobby de procriação desordinar ficam interferindo atormentando os governantes para que eles não venham o controle da naturalidade ficam atormentando e chantageando os governantes para que eles não possam adquirir um plano projetar um plano de equilíbrio na sociedade ficam fazendo chantagem ficam ameaçando os governantes sem preocupar-se jamais com o bem-estar dos que aqui estão então é óbvio que o filho do homem tem que se manifestar é óbvio que chegou a hora do filho do homem aparecer reaparecer que venham as perguntas que tenham todas a minha paz outro dia vou falar sobre esse assunto de novo Carmen Gouveia gostava de saber mais acerca da família de Henri o que aconteceu com os pais se tem irmãos família além de todos nós sermos a família dele claro e filhos de Deus sabe de onde é que surgiu essa Carmen né bom meus filhinhos para simplificar eu como qualquer ser com o corpo humano aqui na terra saí sim do ventre de uma mulher até por isso fico indignado indignado quando vejo os homens falar mal das mulheres não é nenhum homem veio ao mundo sem ser vindo do ventre de uma mulher então vindo do ventre de uma mulher sim uma camponesa tinha seu marido tinha mais outros filhos e os meus parentes biológicos meus parentes biológicos estão distantes de mim desde que eu comecei minha peregrinação sobre a terra não a maioria deles não sei onde moram e o que acontece é que eu tive o último encontro com eles até ter um dois que me pediu a bênção lá em Dayal quando eu fui levar ao sepulcro a minha querida Madalena Tais quando eu levei lá ao sepulcro tive vários deles reunidos em mim que faziam 50 anos que eu não via outros faziam 40 teve um até nome dele Orlando que pediu a bênção então agora meus parentes verdadeiros estão aqui meus parentes verdadeiros meus parentes principais estão aqui comigo agora passe a câmera para todo mundo ver os meus parentes aqui passe lá não sei de muito tempo meus parentes aqui depois desses são os que estão em casa me vendo me ouvindo passe para lá também e agora alguém passe a câmera para ver quem está usando a câmera também para ver que meu parente também olha ali pronto está aqui meu parente todos aqui meus parentes e os outros parentes que não estão aqui porque as circunstâncias sociais circunstâncias geográficas não permitem uns estão na Austrália outros no Japão Estados Unidos França Inglaterra enfim até na Escócia tem uns parentes que não estão aqui mas são os meus parentes verdadeiros os parentes biológicos são circunstanciais meu parente principal biológico era William Tais que Deus tem sua santa paz que foi o único que me carregou no colo quando nasci quando criança mas que foi o único que dobrou o joelho quando me viu voltando do jejum e dizia cada vez que eu chegava lá na casa dele que eu ia visitá-lo e dizia assim para os outros parentes graças a Deus nosso Senhor chegou eu me chamava nosso Senhor ele me carregou no colo deixou ter um escrito um papelzinho dentro dos guardados dele quando ele partiu a Madalena me entregou um papelzinho escrito assim em Cristo meu coração só bate por em Cristo e eu continuo pensando nisto e justamente ele desencarnou por um fulminante ataque cardíaco quando ele viu não suportou a perseguição que havia na época contra mim ele deveria o coração dele sobre a terra e exigiu que quando ele fosse baixar a sepultura que eu fosse o único oficiado o único que fosse encomendar a alma dele para o pai e assim se fez toda a parentela viu lá claro que vinha uns que curcuviavam vocês sabem como é que é um melhor como é que é um mentiro então eles vinham me dar a mão como se eu fosse parente dele e quando eu botar a mão na cabeça deles eles dão uma curcuviada e recolhiam-se e eu fui botar na cabeça de cada um deles porque aquela ocasião para mim era uma ocasião especial e daí meu pai disse já que ela me perguntou de parentes só para completar que isso aí é uma coisa muito profunda para mim então meu pai disse assim quando chegou o agente funerário aí meu pai disse olha você não pode acompanhar um defunto meu pai disse você não pode ir atrás do cortejo aí eu peguei e falei para o agente funerário que meu pai disse que eu não podia ir atrás do cortejo e que sim que eu tinha que ir na frente naquele tempo eu trafegava com uma Kombi daí o agente funerário disse assim então o senhor avisa para o seu discípulo acender a luz da Kombi para que os que vêm no sentido contrário percebam que isso é um cortejo fúnebre eu falei para o meu discípulo Jean que o meu filho acende a luz da Kombi tem aqui até a Bevereira daqui até agora que testemunhou tudo isso estava comigo lá e daí mostra a Bevereira para ele porque você não tem alguma pessoa nova assistindo essa Bevereira que está comigo há 30 anos há poucos anos tem 85 vamos lá então daí ele pegou e foi a Kombi foi chegou lá no cemitério toda aquela parentela lá e aí começaram que eles avisaram umas rezas romanas e o William tinha dito ele que comentou de hoje tinha que levantar de madrugada para ir na missa em jejum ele tinha dito que só eu podia encomendar a alma dele daí eu lembrei isto e testemunho dos parentes então silêncio total eu encomendei a alma dele e baixou a sepultura a mesma coisa aconteceu quando eu entrei em rei a Madalena no ano passado quem quiser vai ver no youtube lá está lá como é que como é que está em título e Cristo fala sobre destino vida e morte isso e Cristo fala sobre destino vida e morte está lá no youtube podem ver eu enterrar na Madalena pronto a pessoa que fez a pergunta de parente agora fecha porque a Madalena é a chave final a última parente que eu tinha que fazer a cerimônia na ocasião se prestarem meia atenção até disse que ela precisava descansar tinha 87 anos então quem quiser olha lá pronto já pode curtir o momento lúgubre e também é um momento sublime que é devolver a mãe em terra o corpo que ela estava esperando há 87 anos a minha mãe em terra estava esperando há 87 anos que eu devolvesse a Madalena para ela pronto ainda olha bem que ainda me despeço dela e tudo tem toda a minha então esse assunto de parente espero terem ser se for alguma dúvida só perguntar que eu respondo Remigio Casco Mestre Rabi em uma de suas entrevistas o senhor pediu que o entrevistador retirasse o boné para que pudesse ver seu espírito pelo que entendi se fosse possível esclarecer exato hoje está vindo umas perguntas diferentes que bom né para esclarecer cada vez que vem aqui mesmo na casa do senhor uma pessoa com boné algum serviçado que vem fazer um trabalho aqui e eu encontro com ele que aqui tem que geralmente eu vejo eu digo tira o boné para eu poder ver teu espírito porque o boné esconde a parte principal do espírito que é a parte que fica sobre o cérebro e daí eu vejo o espírito só digamos assim do nariz para baixo e a parte principal eu preciso ver aí por isso que eu digo tira o boné meu filho uns tiram de boa vontade a desculpa e outros tiram meio assim constrangido mas tiram porque o boné atrapalha para a visão para a minha condição evidente de ver o espírito eu quero saber qual é às vezes ali justamente ali é que tem uma nebulosidade e eu posso até ajudar posso colocar a mão na cabeça dele e remover aquela mancha nebulosa é por isso espero que Deus nos inspire a compreender o que eu falei que o espírito está ligeiramente tem uma capa superior não são de aura mas na verdade a parte superior do espírito é a alma é isso que eu quero ver que a alma não pode ter manchado você pode fazer o que quiser na sua vida mas não deixe manchar a sua alma o principal é não manchar a alma você pode fazer um serviço contra gosto você pode pecar que todos pecam mas não deixe manchar a sua alma que aí complica tudo meus filhos tem toda a minha paz Vinícius Henrique o que ainda falta acontecer para que o mundo todo reconheça abrir os olhos o terceiro olho os dois olhos esses dois olhos aqui estão geralmente nebulosos mas é quando o terceiro olho se despertar que está aqui aqueles que conseguiram despertar o terceiro olho me verão e eu da minha parte não estou esperando que todos me reconheçam porque eu sei que é um fato consumável um fato inevitável só que eu não tenho pressa está previsto que todo olho me verá então é inevitável eu já estou no bom caminho porque eu disse que todo olho me verá e os fariseus os evangelhos pensam que todo olho me verá assim que eu vi lá em cima como um pássaro brilhante e que no mundo inteiro todo mundo vai olhar na mesma hora vai ver não todo olho me verá eu disse porque já naquele tempo meu pai me mostrara que ele ia produzir essa fantástica máquina através da qual estou vos falando através da qual nesse instante tem gente no Japão na Escócia me vendo é até lá na Escócia um que eu sei que está lá pode me ver tem no Japão tem no Boston tem na China tem até no Irã tem gente me verá então todo olho me verá e outra coisa eu não estou preocupado para que tenha milhões de espectadores milhões de internautas sabe por quê? porque eu sei que todos terão que me ver depois não tenho pressa meus filhos está ali bem claro na Bíblia em Apocalipse capítulo 1 versículo 14 que quando meu cabelo estiver branco da cor da neve todo olho me verá claro que a maioria terá o desgosto de dizer pai por que eu falei aquilo dele por que eu não vi não entendi que ele era ele agora como é que eu vou chegar perto dele teve um rabino que anda e morrer anda e partir com 108 anos ele deixou escrito que quando eu voltasse a maioria não ia fora o que está escrito em Lucas 17 versículo 25 a 35 que eu seria rejeitado esse rabino teve a inspiração de dizer que a maioria ia dizer assim que que é isso aquele ali é o Jesus aquele ali é o Messias com deboche esse rabino ele não teve ele sapientemente não declinou essas informações enquanto que estava vivo porque ele sabia que ele ia cair de pau isso por dele então ele deixou escrito e tem no livro de iniciação o nome dele até a foto desse rabino está se eu não me engano está exposto na mídia não está? e a Maí fez um vídeo também a Maí fez um vídeo sobre esse rabino e deu até que colocaram a foto dele que ele merecia tirar a foto dele com a idade dele imagina só cento e poucos anos antes e ele disse porque Adoniland os judeus não reconheciam que eu Jesus era o Messias então ele disse que não que o nome era Jesus sim porque meu nome agora é Inri que quer dizer Jesus de Nazarene rei dos judeus então quer dizer como eu não sei o mesmo mas o importante é que ele frisou detalhes ele disse assim a maioria dos religiosos dos estudiosos da Torá não reconhecerão e ao contrário dirão aquilo ali aquele ali é o Messias como dizem agora quando eu apareço na mídia nos programas de humor inclusive porque eu também aceito aquele ali é Jesus Cristo que é isso essas pessoas que dizem assim agora depois elas quererão chegaram e não poderão e ainda bem que não poderão já pensou 7 bilhões de pessoas toda ali na minha direção eu tenho que ficar flutuando como uma libélula né eu não posso ficar andando na terra né então é claro que o senhor já providenciou os meios e tudo e até essa reprovação até essa rechaçação esse rechaço que existe faz parte do meu bem estar é meus filhos se toda a humanidade soubesse que estou aqui na terra eu não podia agora estar falando aqui não podia ter esses colóquios que eu tenho aqui em Brasília esses dias fiz até uma coisa que fazia muito anos que eu não fazia aceitei até um convite de uma amiga e fui por que não comer um salmão no restaurante lá dos grampos é por que não é velho queiroz meu amigo do coração que Deus o abençoe e ele veio ter um teto a teto comigo e eu disse fomos lá no restaurante convidaram um enorme restaurante que tenho que investir deu um cenário aí assim inclusive fui por que ah não aí eu escutei algumas vozes dizendo tá vendo agora provado que está aquele Cristo se fosse Cristo não havia nomes orando dos grampos finos ia comer com os pobres eu comi na favela dormi nas favelas lá na Bahia no Rio de Janeiro então eu vou aonde meu pai perguntou que vá eu achei o convite albissareiro já faz anos quase tempo que ele veio me visitar enfim então por que não por que não posso ter amigos posso pouquíssimos mas posso por que só posso ter pouquíssimos amigos porque só posso ter como amigo aqueles que tem uma veia mística pode ser até um ateu mas que tem uma veia mística intocável uma veia lá dentro do ser dele e do coração que ninguém consegue introduzir nem um tipo de alienação nem um tipo de paratismo uma pessoa que tem amor pela liberdade consciencial um ser raciocinante que caminha ereto que raciocina erguido pode sim ser meu amigo abro as portas do meu coração para os ateus eu tenho em São Paulo um amigo ateu que eu gosto muito dele quando eu quero mostrar para ele quem sou ele é meu amigo me respeita ele é um engenheiro Daniel Solto Maior Solto Maior pronto aqui tem tanta gente que passa na minha mão Solto Maior eu o tenho como amigo sempre que me encontrei em São Paulo nas mídias ele sempre me olhou com amor sempre falou comigo com respeito agora por que que eu vou obrigar ele a saber quem sou não isso faz isso de converter os fariseus fazem isso os falsos profetas querem converter alguém essa palavra converter é bem bem esdrúxula bem espúria bem idiota sabe por que meus filhos porque converter gente converte por exemplo uma garrafa plástica numa matéria prima para se fazer um outro objeto que está um ursinho de 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 plástico ou uma tampa ou qualquer um lápis de plástico isso é converter agora converter um ser humano um ser humano convertido que é isso isso é absurdo é um dos mais absurdos que eu já escutei em toda a minha vida fulano me converteu quer dizer tu pega um pedaço de ferro um pedaço de ferro digamos assim da espessura de um lápis você não tem aqui pega daqui um pedaço de ferro faz de conta que isso aqui é um pedaço de ferro aí você pega bota ele no torno isso aqui é um pedaço de ferro você põe no torno e faz uma rosca nele daí tu convertece um pedacinho de ferro num parafuso converteu ele fez uma rosca nele ele virou um parafuso aí tu pega um outro pedaço de ferro um pouco mais espesso faz um furo nele e faz uma rosca nele também e daí tu acopla aqui parafusa aí tu colocaste dois convertidos um no outro isto é converter meus filhos quer dizer quem aceita ser convertido não é gente gente um ser humano jamais se deixa converter de qualquer coisa o ser humano ele anda erguido nariz empinado consciente do poderoso senhor que o criou e jamais permite que um outro ser humano venha o converter como fiz exemplo do parafuso do pedaço de ferro que é convertir em parafuso isso é um absurdo meus filhos lembrai-vos que quem fala em converter é alguém que está passando de conta que o conversor é um torno que vai converter e você o pedaço de ferro deve ser convertido em parafuso isso eu não posso aceitar para os meus filhos não os meus filhos amam a liberdade consciencial meus filhos andam erguidos os meus filhos só se agacham se for para limpar o chão limpar a casa ou para colher uma planta mas não diante de ídolos diante de novos com pedra e obelha meus filhos não meus filhos andam erguidos e não aceitam jamais ser convertido a qualquer coisa você pode aceitar conselho e avaliar o conselho se vale a pena você pode escutar uma mensagem uma doutrina até uma leitura mas jamais se deixar converter você pode assimilar você pode assimilar porque quem não é idiota está sempre preparado para aprender mais e mais quem não é idiota está sempre preparado para aprender mais e mais mas não para ser convertido aliás agora lembrei de uma brincadeira que aconteceu lá em Curitiba tinha um papagaio que nos deram um papagaio lá em Curitiba e de tanto ele escutar o meu nome escutar as coisas que falavam ele dizia assim Ingrid Cristo ilumina daí um um apresentador de televisão pegou o papagaio filmou ele e colocou na televisão ele disse o papagaio convertido mas ele é um papagaio que o papagaio dizia assim Ingrid Cristo ilumina deve ter até gravado nos arquivos associa dos papagais se um dia quiser se pedia uma amostra então daí isso é aí é um papagaio o papagaio pode sim ser convertido porque ele é um bichinho você vai lá joga na orelha dele um monte de coisa e acaba repetindo então é um papagaio agora um ser humano ser convertido ele ele expujá na hora que ele se deixa converter ele expujá da dignidade do brilho do caráter e se torna uma coisa um inferior ao papagaio tenha todas a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Anderson Ingrid agora neste ano eleitoral o que o senhor orienta para acertar na decisão de escolha de nossos representantes como se trata de política e eu vou ter que dar uma explicação bem lá antes eu vou lembrar que a minha discípula anciã que na entrevista está fazendo hoje mais está com 230 anos não se diz a idade de mulher mas como faz 230 anos a soma brincadeiras à parte menina que está comigo desde os dois anos está 23 anos parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos querida parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos querida Obrigada É, mas não pode se achar Agora está com 23 aninhos, né? Vai firme Pode ir comigo Tá, do Anderson Inri, agora neste ano eleitoral O que o senhor orienta para acertar na decisão de escolha de nossos representantes? Em primeiro lugar, o ideal seria Que só se pudesse votar Com um candidato que inspirasse confiança Isso seria o ideal Que o voto fosse facultativo Como é na democracia plena Mas como infelizmente no Brasil o voto não é facultativo E Consequentemente O ser humano é obrigado a sair de casa Para votar Para não ser multado Sem ter confiança em alguém, às vezes Então pede ao pai Que te inspire Que veja Entre os candidatos Qual Seria mais viável Só que o voto não é facultativo Mas nós devemos também orar ao pai Mas nós devemos também orar ao pai Para que no futuro A democracia no Brasil seja plena Que no futuro O povo brasileiro possa votar Só quando tem um candidato que lhe inspire confiança Então é perfeito Agora no momento só era o pai Para ver que candidato Entre os piores e o menor Pronto Porque infelizmente no jeito que está vivendo o Brasil hoje Em que pese Que quem não enxerga acha que está tudo muito bem Mas eu vejo bem a minha rua aqui Eu estou aqui na capital do país E a minha rua aqui Basicamente eu teria que andar de trator Para vir aqui Mas tudo bem Então faz tempo que eu venho falando isso Então eu estou falando num geral Que vote pedindo ao pai Antes de votar Pede ao pai Lá no teu quarto Com a porta fechada Invoca ele E pede a ele que lhe mostre Em quem deverias votar E naquele que o senhor lhe mostrou para votar Estou votando Ele vai inspirar aquele candidato Mesmo que não seja um bom candidato Vai se tornar bom Graças A inspiração do pai Tenham todas a minha paz Mix linda Por que não faz mais prodígios e maravilhas? Porque prodígios e maravilhas Eu já disse a dois mil anos Que quem faria Seriam os lobos com pele de ovelha Os falsos profetas Então assim Orai e vigiai que ninguém vos engane Porque falsos cristos Os falsos profetas virão em meu nome Mateus 24, versículo 5 e 24 Farão prodígios Enganaram a muitos Até os eleitos Se possível fossem E eles vieram e fazem prodígios Um dos maiores prodígios que eles fazem É enfiar a mão no bolso Do povo humilde Do trabalhador Sem que ele perceba Estrupiar 10% do salário O dízimo Para comprar cadeias de rádio Televisão Esse é o prodígio que eles fazem Um dos prodígios Agora eu nem a dois mil anos Não fiz prodígios Não Eu só fiz o que meu pai me mandava E a dois mil anos Eu falei assim De ser um mestre Bom mestre Eu disse Eu não sou bom Meu pai é bom Ele é que faz as obras Portanto Ele é que fazia os prodígios E agora Quem não me conhece Não faz minha história Não sabe Mas se quiser dar uma olhadinha Lá na internet Enriquido.org.br Tem uma página Tem lá Os jornais da França Por exemplo Quando eu fui expulso da Inglaterra Reuni-me com pessoas Deficientes E que Podem ver lá nos jornais da França Que está lá Exposto na net E eles fizeram Andaram Pessoas estavam Para aí Andaram Mas eu não mando tocar trombeta Eu acho ridículo isso Conte a bênção, irmão Aqui no Brasil mesmo Em plena praça pública Em Curitiba Em São Paulo No Rio As pessoas vinham Aqueles que estavam Que vinham Porque precisavam de mim Não para me testar Conseguiam As bênçãos Do pai Mas sempre foi ele Quem fez as obras Nunca eu Mas no Rio de Janeiro Em plena televisão Tuzeram o paralítico Da associação de paraplégicos No programa Instinto O povo da TV Pensando Que por causa do paralítico Eu me desmascarar E o paralítico À noite Em plena televisão Ao vivo E quem foi buscar ele Ficou com uma perna a menos Vejam bem Meus filhos Lá no Rio de Janeiro É Porque vieram Para tentar Me desmascarar E mais tarde O programa Foi extinto Porque a intenção Do programa Era Ir contra mim Eu aceitei o convite E fui Entende? E assim por dentro Em São Paulo O homem de São Paulo Também trouxe um paralítico Para ver se me desmascarava Paralítico Andou E ele ficou condenado O resto da vida dele A viver em uma cadeira de roda E a viver em mendicância Eu não gosto de falar nisso Mas estou mostrando para ver O que aconteceu Na mídia também Você pode ver na internet Tem uma pessoa carregando Sua própria muleta Depois que Também trouxeram Na época Hoje em dia Eu já não Eu acho isso ridículo Alguém querer Me testar Porque para testar Alguém Você vai pedir um emprego Tu tem que levar um currículo E fazer um teste Mas eu não estou pedindo emprego De ninguém Eu vim cumprir O mandato de meu pai Então esse mandato Que eu cumpro Da parte do meu pai Só a ele Devo satisfação Percurei 27 países Só com uma túnica Dormi até na favela E até na floresta Sem pedir ninguém Nada De ninguém Então não tenho Por que fazer Relembro De novo O que eu disse A dois mil anos Orai e vigiai Que ninguém vos engane Porque falsos profetas Falsos cristos Viram em meu nome Farão prodígios E enganarão muitos Até os delitos Se possível que fosse E para fechar Esse nosso coloque Em relação a esse assunto Para ver que não é bem Assim como ela fez a pergunta O Herodes quis Que eu fizesse prodígio E se decepcionou Pediu que eu fizesse Porque quem pede Só para testar Meu senhor não faz nenhum sinal Ao contrário Você vai dar o sinal De Jonas Bem Esse é o assunto Por um momento Está explicado E outra coisa Repito uma vez mais Não quero nada De ninguém Eu sou o único Filósofo Aqui no planeta Terra Que ensina a viver Sem estender a mão Como um mendigo Sem pedir esmola Sem chantagear o dízimo Eu sou igual Qualquer dois mil anos Ou mesmo Entende? E sem cobrar nada De ninguém Não que seja contra a moeda Contra o dinheiro Não Espero que Deus vos abençoe Com abundância Para que tenhas bastante E até fazer parte Da confraria dos beneméticos Que todos os dias Eu peço ao Pai por eles E que estão incluídos Sempre nas minhas orações Até eu peço ao Pai Que vos abençoe Só eu não posso Possuir bens materiais Eu não posso pedir Nada de ninguém Não quero Não preciso Porque eu vivo Só para o meu Senhor Para vós Meus filhos que me ouvirem O Senhor Vos haverá de abençoar Para que tenhais Em abundância Até para ser Bem sucedido E participar Da confraria Dos beneméticos Tenham todas A minha paz Valdirine Gostaria de saber O que acontece Com a alma De quem se suicida? Para não gastar Muito tempo Explicando isto Apenas digo Que ela para no tempo E depois tem que começar Dali quando reencarnar E o restante Deve estar assim No livro Na página da internet No despertador primeira parte No despertador primeira parte Quiser para ler lá A história completa O que acontece E futuramente A propósito Surgir o que coloquem No internet No despertador No BR Aí quero dizer uma coisa Aconteceu uma coisa Inusitada Conosco Esses dias Nós estamos Participando Do blog Intitulado Observatório Sideral E de repente Misteriosamente Ele ficou fora do ar Então a censura Branca Não existe uma censura Oficial Mas existe Então quem viu Nesse blog Agora ele está Retornando Mas agora já Sabemos que nem podemos Colocar tudo O que gostaríamos Porque existe sim A censura Na internet Então Ele voltou Agora Está voltado Mas essa satisfação Dar aos que assistiam A ele E que pensaram O que aconteceu Que de repente Saiu do ar E um aviso Assim Esse blog foi removido Mas não me deram Nenhuma explicação Ninguém deu Não vou cobrar Para mim Não quero colisão Com ninguém Compreendo Compreendo Que a censura Não é oficial Compreendo Olha Estou usando Densa Estou meio Ironizando Com o meu termo Compreendo Que a liberdade De Mídia Está sendo Testada Testada Está A exemplo Daquela ocasião Que o Rafinha Bastos Falou umas coisas Num programa CQC Que cujo nome Custe o que custar E que quiser Cobrar dele E daí O nome tem Mudado de problema Pague O que custar Entende É Deixe no ar Mas que Preparai-vos Orai E vigiai Que a censura Está se removendo Na sepultura Ela está querendo Abrir a tampa Do caixão E se não Sentar muitos Em cima Se muitos Amantes Da liberdade Não ficar Trazer em cima Do caixão Da tampa Ela abre-se E o censor Vem a tocar Fiquem espertos Meus filhos Internautas Fiquem espertos Não deem ocasião Porque às vezes Colocam coisas Também tão absurdas Que daí eles Começam a planejar Olha Não dá Vamos ter que censurar Na mão do Senhor Nada acontece Na terra Sem o consentimento De Deus Peça ao Pai Que mantenha A liberdade Pelo menos Na grande rede Em toda a minha paz Letícia O que o Inri Pensa sobre O casamento gay? Ele sabe Olha aí Cara O que está Sofrendo hoje Tem uma circular Minha já escrito Não escrito por mim Sim falado por mim Que meus discípulos Aqui escrevem Na verdade O livro de espectador Simon Ontem Um amigo Eu disse Não Eu não escrevo Eu falo Num gravador E os discípulos Escrevem Eles estudaram Eles têm condições De escrever Autograficamente Razóvelmente bem Agora Então quer dizer Claro que tem Uma parábola Intitulada A parábola Do veículo particular Onde eu explico Tudo sobre O homossexualismo Agora Casamento Em si O casamento O casório A união Matrimonial Entre gays É uma questão Que tem que se questionar Ainda Na ortodoxia Etimológica Da palavra De casamento Até então Se falava Vem de acasalamento A princípio A fim de procreação Então eu não sou Nada contra Que as pessoas Façam o que elas quiserem No recinto Da vida Particular dela Só que Eu não posso Dizer que sou A pavor Do casamento Gay Porque As pessoas Que se amam Nem do gay Nem do heterodoxo Que as pessoas Que se amam Elas se casam Na comunhão Do espírito Elas não precisam De ir no cartório No tabelião O casamento Eu por exemplo A oferecer A bênção Os filhos Que pedem Mas não vejo A necessidade De ir no cartório Mas se eles Têm necessidade E conseguem Articular Os legisladores E até o presidente Dos Estados Unidos Então Quem sou eu Para me opor Isso é uma questão Deles Eu sou assexual Tenho de 79 Não pratico sexo Os meus discípulos Com grande dificuldade Grande esforço Conseguem Através das orações Entrontar Um sexo Para estabelecer A simbiose Com o artíssimo Agora Quem vive lá No mundo exterior E os discípulos Ecléticos Lá de fora Podem fazer Pensar Como quiserem Então eu não posso Ela diz Como eu O que eu penso Do casamento Eu tenho a dizer O que eu penso Do casamento Em geral Que o casamento Se fosse bom Não precisava De testemunha Por que Tem que ter testemunha Lá na alcova Na intimidade Por acaso Levais os vossos padrinhos Para na hora Do encontro Corpo a corpo Por acaso Lá naquela hora Precisais Das testemunhas Necessitais De alguém mais Ou é Unicamente O marido e mulher Que se encontram Lá na alcova Então Então Por instante Tudo Tudo Coisa Inventar Pelos homens Agora Quando existe A formalidade Por motivos De bens materiais Daí já não me compete Interferir Que eu Aí eu acho Que é uma questão De cada um De se entender Agora cito um exemplo Eu cansei De ver Quando eu falo Que casamento Se não fosse Se fosse Bonalizado Testemunha Que eu estou Cansado De ver Chega a ser Assim uma Uma rotina Estafante O número De pessoas Que vem Dizer Bem Como é que eu faço Para me divorciar Agora Meu marido Quer isso Eu tenho Daquilo E estamos Então por que casar Entende Então os tribunais Estão repletos De gente Brigando Pelos bens materiais Entende Entende Então se o casamento Fosse bom Para que Sabe o que eu digo Para os que vem Ah Ingrid Eu quero casar Eu não sou Contra o casamento Só que Pense bem Se queres Depois Enfrentar Um tribunal Querelar Contra a tua companheira Aí outra coisa mais Nesses longos anos Que eu vivo Vida pública Dez anos Primeiro Como consultor Metafísico Sentimental E depois Os últimos anos Desde Quarenta e três anos Sempre percebi Que as pessoas Que viveram Dez anos juntos Até hoje Eu não vi Um casal assim Que viveu Dez anos Feliz Viajando Passeando E tal Aí eles Viveram casar Pronto Um ano depois Era uma briga E daí começou A pedir Entrar Divórcio No passado Era Disquite Disquite Vinha pro Disquite Então Se viviam dez anos Dez anos Dez anos De um ano Feliz Harmoniosamente Aí depois Casou Porque se há amor Não carece o casamento Ah mas tem que ser Por causa dos bens Ah mas se tu amas Que o acompanheiro Te ama Vocês combinam direitinho Que o vento vai ficar contigo Qual é que é Com ele E pronto Mas ainda pode casar Quero deixar claro Que pode Que eu não sou contra Não Compreendo Só que deve pensar muito E diz que quem pensa Não casa É um provérbio popular Veja bem Eu tenho visto Olha É triste de ver Às vezes eu vejo Pessoas verem a minha presença Digamos Vem um casar O homem vem aqui Me olha Me pergunta E Toma bem Você me pergunta E tal Olha Eu estou Pra casar Minha noiva E tal E eu vejo Que ele está querendo Que ele gosta Daquela Noiva Até Da carne dela Só que ela não gosta Ela Viu ele Como Uma fonte de renda Só Eu não preciso dizer O que vai acontecer Com um casamento deste Eu não preciso dizer O que vai acontecer Com um casamento Que a mulher Foi casar E também o contrário Que é mais raro Mas existe Do Dan Joa Que chamaram Dan Joa Que ele Escolhe uma vítima Como eu vi Um caso De uma pessoa Lá em Curitibano Santa Catarina Que a família Deixou a herança Para a moça E no Pensamento Estava que ela Só podia tomar posse Da herança Quando casasse Se não Quando tivesse 21 anos Na época Ou quando casasse E daí Cidade pequena Curitibano Lá No oeste catarinense Planalto catarinense E daí Vou citar só esse exemplozinho Para compreender Por que De longa data Aí um homem Espertalhão Como a cidade era Ficou sabendo disso Que aquela moça Estava lá no convento Que ela só podia Tomar posse Dos bens Que eram muitas fazendas Com pinheiros Quando ela casasse Ou quando completasse 21 anos Pegou o filho dele Preparou o filho dele Programou o cérebro Do filho dele Foi instruindo Olha Aquela mocinha Que estuda ali Naquele convento Ela é riquíssima Você tem que dar Um plantão aí Ver a hora Que ela aparecer Para ir a algum lugar Seja no dentista Fique esperto com ela Que aquela ali É com ela Que tu tens que casar Aquela é um dote É um casamento Perfeito para ti Aí ele esperou E tal E a garota Completou 18 anos Que quando Só podia Pegar a herança Se casasse Depois dos 18 anos Que antes Também não podia Mas para pegar Sozinha a herança Ninguém tem que ter 21 Quando a garota Completou 18 anos Ele já tinha Montado o esquema Tudo Pegou a ronda Casou-se Aí Que eu vi Mas daí Deus não deu A eles Uma coisa Que eles queriam muito Deus não deu Filho Ele Era incapaz Ele era exterivo Você conheceu Essa mulher Não é Bevereiro Lá em Santa Cecília Ela morava lá Ela era dona de um hotel Chegou Lembra 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 Então daí Ela viveu muito infeliz Eu conheci ela Muito infeliz O marido O marido dela Também era muito infeliz A última vez que eu vi eles Ainda Estava O que também era infeliz Mas que estava satisfeito Foi o monitor Que programou tudo E o filho da ele Poderiam montar um hotel Um hotel Restaurante Tudo aquilo que ele desejava ter Ele fez Usar o filho E os dois jovens Eram muito infelizes E aí o que fizeram Foram adotar Para as crianças Para poder aí aclarar Quem vai dizer Ah mas pelo menos Uma coisa boa Mas será que aquelas crianças Foram casar infeliz Foram felizes Entende? É só isso que eu deixo no ar Isso aconteceu lá em Curitiba Depois Se casaram E foram morar em Santa Cecília Entende? Então aí eu pergunto Se vale a pena Um casamento Por interesse Aí eu citei o caso De um homem Mas que não é só mulher Que o ideal seria Que as pessoas se juntassem Porque sentissem Algo maior Do que o interesse econômico E ainda algo maior Que o interesse carnal Porque para ficar juntos Para sempre Só quando existe Comunhão de espírito Só quando as almas São afins Aí conseguem ficar Juntas Bom, hoje Já deixei no mercado Mais uma pergunta Para não ficar na slide Vinícius 2020 Você vai voltar quando Para arrebatar a igreja? É bom fechar com essa pergunta Quem fala em arrebatar a igreja Olha só o termo Esse termo até pejorativo Até sua mal Quem falou em arrebatar Foi o Paulo Ele falou que eu vim arrebatar A saber Ele quis dizer Que eu ia pegar pelos cabelos Os filhos E puxar lá para cima Arrebatar Entende? Tem umas pessoas que Os carecas já estão Impedidos de subir Então tinha que ter cabelo E eu pegar assim E arrebatar É isso que o Paulo Enquanto que eu Nunca falei em arrebatar Nunca Eu falei que eu ia Voltar Que eu ia Julgar Separar Separar As ovelhas Das cabras Mas nunca falei Que eu ia Arrebatar Então o Paulo Falou em variável Então quem era o Paulo? Eu vou deixar Pegar em caneta E papel na mão Em casa Quem quiser conferir Na Bíblia Quem era o Paulo? Para de uma vez por todas Fazer sua própria Reflexão Nada contra o Paulo Ao contrário Ele fez uma boa obra Que foi divulgar Bastante Um evangelho Em que pese Que ele tenha Divulgado Algumas inverdades E também ele mesmo Tem criado Um evangelho Paralelo Mas quem era Paulo? Vamos lá 1 Coríntios 15 Versículo 9 Quando ele diz Efetivamente Eu não sou digno De ser chamado apóstolo Porque persegui A igreja de Deus Muito bem Ele confessa Que não era digno De ser chamado apóstolo Nunca esteve Comigo fisicamente Segundo Galatas 1 Versículo 7 Quando ele diz assim Mesmo que um anjo do céu Viesse Vos ensinar Vos apregoar Um evangelho Diferente do que Cristo Deixou Que seja Anathema Mesmo que eu Ou algum anjo do céu Ele disse Quer dizer Essa única vez Que ele falou a verdade Agora por último Romanos 3 Versículo 7 Isso Romanos 3 Versículo 7 Aí vem a Chave mestre Vem a Pérola Se com as minhas Mentiras Eu glorifico a Deus Porque me molestais Mais ou menos assim É o texto que ele falou Então se ele Confessa Que ele é mentiroso Verifiquem lá Romanos 3 Versículo 7 Vocês estão vendo Os fariseus aqui Evangelhos Filmar Porque eu recebo Claro Eu dou uma ocasião Cada um passando Pela anterior Deis ficaram sem chão Quando eu falei isso Eles queriam mudar De conversa Que todos os falsos profetas Se agarram no Paulo Todos Quando eles são encurralados Quando eu imponho a eles A verdade Quando eu imponho a eles Certas coisas Que eu falei no milagros Como aquele Em que eu disse Que João Batista Era o Elias Aí eles ficam desesperados Aí ele é reencarnado Renascido Eles ficam desesperados E invocam Paulo Vão para Paulo Aí Paulo Ah porque Paulo diz Que o homem é dado A morrer uma vez só Claro Quem de vós já viu Algum homem morrer duas vezes? Tu viste? Tu? Quem morre duas vezes? Ah o homem é dado A morrer uma vez só Ele desencarna uma vez só Depois reencarna E daí na outra vida Uma vez só Ele desencarna de novo Então nessa vez Paulo não mentiu Nessa vez Quando ele disse que o homem Ou vocês viram Algum homem morrer duas vezes aqui? Nem cachorro no mar Deu às vezes meu filho É uma vez só Então não está errado Essa parte Ele não mentiu Mas só que Ele desencarna uma vez Vai para o destino dele Depois reencarna E aí outra vez Daí é outra vida Não é mais aquela Bem Antes que eu me esqueça Então meu Paulo já falei Por hoje Quero recordar de novo Meus filhos Que Na luz do meu Pai Senhor e Deus Que é em mim Eu continuo Sem exceção Amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Obviamente Coerente Com a eterna Divina lei da igualdade Que consiste Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente Desiguais Na medida Em que se desiguala Agora vou pedir ao Pai A bênção Isso A confronto A confronto Em casa Não importa Em escritório Se necessitam De bênção Se precisam Mudar de vida Para melhor Quisar Desempregado Arranjado Em emprego Ou melhorar Ser promovido No seu trabalho Nesta hora É a hora De pensar na bênção Não precisa Me dar satisfação nenhuma Não precisa Vim me procurar E agradecer Não Só se o coração mandar Mas eu vou pedir ao Pai E aqueles que precisarem Que eu recebo pela internet Às vezes Pessoas que pedem Esta é a hora Que pedem Inclusive Tem um que pediu Para criar coragem É para ele também Lá de Santa Catarina Que não pode mais ter medo Tu confia no Senhor Em cada ato Que tu praticas Quando tu sai de casa Não fique escondido De casa Vai lá para o teu trabalho E não tenha medo de nada Se tu tens confiança no Senhor Ele é o teu protetor E ora O teu Pai Celeste Em casa Sempre Como eu ensinei Há dois mil anos No quarto Com a porta fechada Para que ninguém Possa te interromper Faça tua oração E sai na rua Tranquilamente Serenamente Sempre confiante No Senhor Em qualquer momento Da tua vida Qualquer dificuldade Que te surgir Lembra-te do Senhor Do Pai Meu Pai Que é o vosso Pai Meu Deus Que é o vosso Deus Aqueles que nos momentos Da adversidade Se lembram do Senhor Sentem um alívio E sentem que a seguir Surge a solução E até aquilo que não tem solução Solução será solucionada Porque o que não tem solução Já está solucionado Como o caso da morte A morte Muitas vezes É a solução Porque ela não existe Como morte Ela é o começo De uma nova vida Lembra-se Lembra-me Minhas filhas Pediu Pai Glória Para tudo sempre O Pai Que eu passe Com todos os meus filhos Até sábado E até sempre Uma excelente semana Para vocês E até sábado que vem E até que Tenha E até que Assegure